Sobre as luzes de Natal e sobre as chaminés O pequeno Nicolau anda de lés a lés Aprendiz de Pai Natal, espalha alegria sem igual O segredo do Natal com ele vais descobrir No trinó com os amigos ele vai viajar Vento, chuva ou neve, nada o fará parar Se te chamas Nicolau e tens bom coração Um dia ao acordar, ouvirás dizer então Serás o Pai Natal Aprendiz de Pai Natal O primeiro brinquedo Ei, apanhei um! Devagar, espera, deixa que o Anselo apanhe bem Este é dos grandes, tenho a certeza Rafa, para com isso, estás a assustar os peixes O que é que se passa contigo ultimamente? Tens andado muito agitado Eu sei o que se passa com ele Todos os urros da região já começaram a hibernar Menos ele Ele anda agitado porque está cansado Um pouco como o simpinho quando não quer ir para a cama Anda lá, Rafa, está na hora de ir dormir E deixar-nos pescar Boa, Rafa, agora os peixes fugiram todos E se vôssemos levar o pequeno Rafa à gruta dele? Anda, Rafa, entra Põe-te à vontade Olha como vais ficar confortável Uma verdadeira mansão Não está a resultar Vamos todos para casa e trazemos alguma coisa para ele querer ficar Dona Beatriz, preciso de uma manta, por favor Uma manta? Para quê? E um frasco de mel também O Rafa devia estar a hibernar, mas ele não consegue adormecer Talvez porque vocês brincam demasiado com ele Sabes que quando os animais ficam habituados aos humanos Acabam por perder os seus instintos Mais uma razão para eu ajudar Primeiro tens de ir ter com o Pai Natal à sua oficina Ele quer falar contigo Não posso, dona Beatriz Eu tenho pressa, eu tenho de... Nada de desculpas, Nicolau Enquanto estiveres com o Pai Natal Prometo fazer o possível para encontrar uma manta E um grande frasco de mel para o Rafa Quer falar comigo, Pai Natal? Sim Senta-te Vá, senta-te no meu banco Fiz alguma coisa que não devia ter feito Sou o Pai Natal Não sou o Bicho Papão Bem, hoje vais iniciar uma nova fase da tua aprendizagem Chegou a hora de fazeres o teu primeiro brinquedo Tens de criar sozinho um brinquedo único E claro, sem usares nada da fábrica Então posso fazer o que eu quiser? Qualquer coisa Estás a ver esta ampulheta aqui? Quando estiver completamente vazia Vou examinar o teu brinquedo e avaliá-lo adequadamente Decidir o quê? Decidir se és ou não capaz de me substituir Agora mãos à obra, Nicolau Mas Pai Natal, há o Rafa que... Precisas de alguma coisa? Ah, não, nada Está tudo bem Até que enfim, porquê que demoraste tanto tempo, Nicolau? Olha, Rafa, o Nicolau trouxe-te uma menta verdadeira Também trouxe um frasco de mel E nós trouxemos isto para ele Agora ele vai dormir Parece que o Rafa continua cheio de fome Vejam lá Vamos apanhar um beijo bem grande para ele Ele vai dormir melhor com barriga cheia Beijo, Nicolau! Não posso Pai Natal deu-me uma tarefa muito importante Vão sem mim, ok? Vá lá, Rafa Sei bonzinho Não posso ficar a brincar contigo Já devia estar a criar o meu primeiro brinquedo Ainda não sei o que vou fazer Por favor, ajuda-me Porta-te bem, está bem? Um bom ursinho de peluche Ei, Rafa, já sei, já sei O meu primeiro brinquedo vai ser um urso de peluche Ok, agora vamos para a cama Temos um dia importante pela frente amanhã Vou ter de encontrar os materiais para fazer um urso de peluche parecido contigo Rafa, estás a ouvir-me? Ai, será que tu nunca sossegas? Ai, estou muito atrasado Por este andar, nunca vou ter o meu brinquedo pronto a tempo Vá lá, rápido Vou levar-te de volta à tua toca O que é que eu precisava? Preciso de dois brilhantes para os olhos E para encher devo encontrar qualquer coisa, não é? Agora, o nariz O que é que faria um bom nariz? A partir daqui, vamos seguir caminhos diferentes, Rafa Foste um modelo fantástico Mas agora chegou a hora de dormir Então? O que é que estás a fazer? Não começaste a comer musco como as renas, pois não, Nicolau? Claro que não É para encher um urso de peluche Com musgo seco Encher um urso com musgo seco? Estás maluco? Usa pelo de veado, Nicolau Ah, sim, e não pode ser de qualquer veado Pelo de rena, não há melhor Leva o meu, Nicolau Obrigado Eu insisto Obrigado 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 a todos Nicolau Queres vir brincar? Onde está o Rafa? Ele não está contigo? Acabei de o deixar na toca dele Onde foste arranjar esse brilhante? O rochedo do pássaro O meu pai trouxe-me Sabes como chegar lá? Por ali? Mas dizem que o rochedo está sempre escondido pelo nevoeiro Podes andar à volta dele durante dias e dias sem encontrá-lo Sim, e mora lá uma águia muito má Não vais, pois não? Se fores, nós também vamos Desculpa, mas o Pai Natal deu-me uma tarefa Eu tenho que concluir sozinho Rafa, ainda não foste dormir? Aqui estás a brincar? Vai para casa imediatamente Eu, eu disse para ir para casa Cuidado, isso é perigoso Rafa Rafa Dizem que o rochedo está escondido pelo nevoeiro Rochedo do pássaro Chegamos Parabéns, Rafa Bom trabalho Agora não faças barulho E cuidado com aquela águia Rafa Rafa Olhos Espera aí Não são olhos São pedras brilhantes Rafa Viva Deixa-me ver Rafa Esperemos que ele goste de ti Muito bem Aparentemente escolheste um brinquedo fácil Mas a tua escolha de materiais Diz muito sobre as tuas capacidades como criador Estas costuras Estão perfeitas O recheio é muito fofo E os olhos muito reais Ah Vais ter de me dizer onde os encontraste Estou muito orgulhoso de ti, Nicolau Vais dar um ótimo Pai Natal Chegou então à altura certa Para partilhar contigo um segredo muito importante Mas tu não podes contar a ninguém Prometo, Pai Natal Cuidado Há muito pó Aqui estão os primeiros brinquedos de todos os Pai Natal que já existiam Esta bicicleta aqui é do meu antecessor E este pequeno comboio de madeira Sim, é meu O teu urso vai ficar aqui mesmo ao pé dele Obrigada pela ajuda, Rafa Queres vir brincar connosco? Vamos andar de drenó no gelo Adorava Mas primeiro vou hibernar um pouco também Mas não se preocupem Não vai ser o inverno todo Mas podia dormir um dia uma noite inteira pelo menos Adorava Música 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 Música